Com a chegada do verão e das férias, várias pessoas procuram as cachoeiras. Muitas delas não tomam os devidos cuidados e correm o risco de se acidentarem durante o passeio. Em Ouro Preto, a equipe de apoio do Parque Municipal das Andorinhas se organiza principalmente nessa época do ano para atender os visitantes que passam pelo parque. Verde das montanhas, pássaros a cantar e o som de muitas águas. Esses são instrumentos relaxantes para muitas pessoas. A gente veio aproveitar a natureza, viemos por causa da cachoeira, mas aproveitamos para fazer a trilha. E a gente está curtindo mais a natureza, vim aproveitar. A gente estava ali num poço para pegar e a gente resolveu vir mais para frente para ver até onde ia a cachoeira. E a gente está achando incrível esse lugar aqui. Achei o parque bastante bonito. Tem as trilhas para a gente que gosta um pouco de aventura. O clima está agradável. Está bem bacana aqui. Com os termômetros chegando na casa dos 30 graus, Muitas pessoas buscam neste momento um lugar em que elas possam se refrescar. E aqui em Minas, nada melhor do que uma boa cachoeira. Porém, o mesmo lugar que oferece prazer é um lugar que oferece também muitos riscos. Por isso, você banhista, na hora que virar uma cachoeira, é importante tomar alguns cuidados. Antes de entrar na água, verifique a profundidade. Mesmo que você já tenha ido a essa cachoeira outras vezes, nunca confie. Evite pulos nesses locais. O risco de acidente aumenta muito mais. E fique atento ao volume do rio. Normalmente, no verão, ocorrem chuvas que aumentam o nível das águas de repente. Os locais de água, isso aí temos que ter cuidado, porque às vezes fortes chuvas vêm repentinamente e com isso as cabeças d'água se formam e as pessoas que estão abaixo dessa cabeça d'água não têm noção do perigo que correm. Além disso, os banhistas devem ficar atentos com as pedras escorregadias que podem provocar acidentes. Há pouco tempo eu estava na Lapinha da Serra, eu fui pegar uma cachoeira e ao subir uma pedra eu escorreguei e desloquei o braço. Então eu tive que voltar para Belo Horizonte só para colocar o braço no lugar. Então, assim, muito cuidado com as pedras, principalmente essas que ficam mais em contato com a água, porque aí acho que prolifera algum tipo de muco e ela fica muito escorregadinha, então é perigoso. É importante também respeitar as placas que sinalizam os riscos do lugar. Então aqui a gente tem, nossa geologia aqui apresenta muitas fendas, as rochas não são aquilo que parecem. Muita gente acha que pode ficar subindo em cima da pedra do jacaré. Não, lá tem um guarda-corpo que priva o acesso, por quê? Tem um laudo geológico daquela rocha. Ter noção de que não indo ali, ele vai preservar a vida dele, que é o bem mais importante que a gente tem. E infelizmente muitos aí, eles extrapolam esse conhecimento dessas placas e tentam se aventurar. Com isso acontecem os acidentes, onde a gente é chamado para poder fazer o resgate. Muitas vezes acontecem óbitos. E atenção, se você for em uma cachoeira, não se esqueça de tomar bastante água e usar protetor solar. Tem que trazer um chapéu, um protetor solar, trazer água, alguns biscoitos, mas de forma que não atrapalhe na sua caminhada. A gente trouxe repelente, porque a gente teve epidemia recente, ainda a situação de Mariana. E frutas, além de água, frutas também para manter hidratado o dia inteiro, até com a alimentação. E lembre-se, a natureza só pode ser preservada com a nossa ajuda. Acho que a principal questão é não deixar o lixo aqui, levar o lixo para casa. E tentar poluir o menos possível, manter, andar nas trilhas para não destruir a vegetação. É um cuidado que você deve ter no parque. A entrada no Parque das Andorinhas é gratuita.